A Olimpíada começa oficialmente na sexta-feira, mas começa hoje, pode? Pode, é. E com um dos esportes mais chatos do planeta, softball, que é um beisebol praticado por mulheres. E é um tipo de esporte que eu não sei o que está fazendo ali na Olimpíada, eu acho que só está ali para os Estados Unidos ganharem medalha. Porque ficou fora da Olimpíada há um tempo, agora retorna, mas sempre os Estados Unidos liderando o quadro de medalha, ganhando ouro, ouro, ouro. Só uma vez eu acho que não ganhou ouro. Eu tive o privilégio, vamos chamar de privilégio, de cobrir a final do softball em Atenas, Estados Unidos e não sei quem, nem me lembro. Mas é muito chato a torcida brasileira. Mas o que interessa mesmo, para nós brasileiros, a Olimpíada, eu sou fã, número um, não gosto de perder nada, vou perder o softball, porque aí é demais também. Começa às cinco da manhã, de amanhã, o jogo do futebol feminino Brasil e China. Vamos ver as nossas moças, as nossas jovens dirigidas por uma técnica sueca, pela pia, o que vão aprontar lá em Tóquio. Vamos torcer por elas, né, futebol feminino brasileiro, tem jogadoras muito boas, tem a Marta, ainda não foi a Cristiane, mas a formiga está lá. Vamos torcer para que o Brasil passe pela China, porque a Holanda, nessa chave, é o time mais forte. No dia seguinte, na quinta, tem o masculino, aí o Brasil pega a Alemanha um pouquinho mais tarde, é oito e meia. Acompanhar essa Olimpíada não vai ser fácil, por causa da diferença de fuso, mas quem gosta tanto de Olimpíada como eu, vai fazer um baita de um esforço, acordar de madrugada e tal, e vamos nós. Vamos falar muito de Olimpíada de hoje em diante até o final olímpico. Olimpíada de hoje em dia.